E olha, hoje é um dia especial para os são paulinos. Esse olhar furioso, com muita raiva que ele fica danado na vida, está de volta ao São Paulo, né? Fez muita alegria do torcedor. Pois é, um dos seus ídolos, o uruguaio Diego Lugano, do olhar feroz, vai reestrear pelo clube depois de 10 anos. E junto com um grupo de torcedores, o repórter Mauro Naves acompanhou com exclusividade o último treino de Lugano antes de vestir novamente a camisa do São Paulo. O último treino antes do jogo de logo mais contra o Rio Claro foi fechado. Apenas este grupo de privilegiados pode ver. E claro, o esporte espetacular também estava lá. A exceção foi feita porque esses 68 sócios torcedores foram os que mais jogos assistiram no time nos últimos 12 meses. E para agradecê-los, o clube ainda preparou a surpresa de um encontro com o ídolo Diego Lugano, chamado por eles de Deus. Lugano! Lugano! Ainda das arquibancadas, o grupo viu que o zagueiro uruguaio treinou entre os titulares. E assim, 10 anos depois de ir embora, vai reestrear hoje com a camisa São Paulina. O encontro com o Lugano foi na sala de entrevistas. Antes das perguntas, aquela tia tá da básica. Muitos pedidos de fotos e autógrafos. Eu não tenho uma pergunta pra fazer. Eu quero só te agradecer por você ter voltado a São Paulo depois de 10 anos. A gente sabe que muita coisa mudou, jogador diferente agora. Mas a gente precisa da tua garra, do teu amor à camisa. Obrigada por ter voltado. Se complica e vai sair o primeiro gol do Corinthians! O momento atual da equipe, que vem de duas derrotas consecutivas para o Corinthians no Paulistão. E para o Strongest pela Libertadores, preocupa o torcedor. Lugano, eu queria saber, depois de duas derrotas difíceis que a gente teve, você com o nosso capítulo, como é que você vai fazer para recuperar a moral desse time? Eu não, o time todo quer... Eu não, o time todo quer dar a volta por cima. Ninguém gosta de perder. Todo mundo trabalha e joga para vencer. E jogar para vencer? O que é que chega com o Marcos Rocha, pôr o passinho no meio. Um gol! Em 2015, a defesa São Paulina sofreu 73 gols. Só no Brasileião foram 47. São números altos que a torcida espera que diminuam no retorno do Uruguaio. Eu queria saber o Lugano de 2005, 2006 e o Lugano agora 2016 com essa responsabilidade e essa volta ao São Paulo. Acho que cada fase tem seu lado ruim e seu lado bom. Hoje você vai ver o Lugano com 35 anos, muito mais vivido, mais experiente e, obviamente, já sem aquela capacidade de jogar 80 jogos por ano, como jogava naquela época. Bem, aproveitando que isso aqui está parecendo mesmo uma coletiva de imprensa, eu peço licença aos torcedores e vou fazer também a minha pergunta aqui para o esporte espetacular. Lugano, você está há praticamente um mês treinando por aqui. Em que condições você estreia hoje contra o Rio Claro? Condições físicas, assim? De cabeça a gente já viu que você está bem focado. Mas física com um mês de preparação. Bom, boa tarde. E acho que fisicamente estou na melhor condição de poder estar hoje. Agora tenho que ir para o campo mesmo, pegar ritmo, assumindo o risco de disputar uma competição. Como eu perdi a pré-temporada, não tem jeito. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Antes de estrear, Diego Lugano já assumiu a condição de líder de parte do grupo, que defendia a posição de não pressionar a diretoria por causa de pagamentos atrasados. Como capitão da equipe, Michel Bastos se sentiu na obrigação de defender a outra parte do elenco, que pensava de forma diferente. A divergência causou mal-estar e muitas especulações. Por isso, Michel Bastos publicou ontem nas redes sociais o longo desabafo, onde ressaltou que não tem nenhum tipo de rivalidade pessoal com o Lugano. E finalizou dizendo que é hora de buscar solucionar os problemas aqui dentro, para que o São Paulo volte a conquistar resultados do tamanho de sua grandeza. Lugano, você é um jogador que... Respondendo a um torcedor sobre outra questão, Diego Lugano mostrou que, neste caso, pensa de forma parecida com Michel Bastos. O São Paulo vem de anos complicados. E todo mundo é responsável por fazer o São Paulo de novo um time vencedor grande. Nós, jogadores, principalmente, comissão técnica, diretoria e vocês também, né? Diretoria e vocês também, né? Ontem teve...